Salve investidores, Rodrigo Calabar aqui, você está no canal Divulgador Cripto. Galera, mais uma notícia aqui, boa para quem é usuário da Binance. Se você ainda não tem conta na Binance, link de referência na descrição para você já entrar na Binance ganhando bônus. E se você já é um usuário, mais uma notícia boa aqui. Hoje até postei um vídeo falando de que a Binance todo mês de agosto vai dar isenção para quem utiliza a BRL em três pares de criptomoedas. Dá só uma olhada no vídeo anterior que eu falo sobre isso aqui no canal. E a notícia da vez é essa daqui. Binance anuncia taxa zero para negociações de Bitcoin e Ether. A Binance anunciou na quinta-feira, dia 3, mais conhecido como hoje, que seus clientes terão taxa zero nas negociações de Bitcoin e Ether, realizadas com a stablecoin First Digital USD, a FDUSD. De acordo com o anúncio, a isenção de taxa ocorrerá tanto nas negociações à vista quanto nas negociações de margem. Eu falei desta nova stablecoin aqui no canal, tá? É uma nova stablecoin aí galera, pareada ao dólar e que a Binance está dando um suporte bem bacana aí para promover esta stablecoin. Conforme notícia ou criptofácil, a Binance listou a nova stablecoin no final de julho, mas com limitações. Antes do novo anúncio, a isenção de taxas ocorria somente com os pares de BNB, BUSD e USDT. Agora os usuários das duas maiores criptomoedas poderão negociar nas taxas utilizando a nova stablecoin. A Binance oferecia taxa zero para negociação com BUSD até março, mas encerrou o programa naquele mês. Desde então, os volumes registraram queda e os preços das criptomoedas permaneceram sob pressão. Melhorando nova stablecoin, os usuários desfrutarão de taxa zero nas ordens passiva e ativa para BTC, FDUSD, à vista e margem sob zero FII Bitcoin Trade Program. A isenção começa na sexta-feira, dia 4, a partir das 5 da manhã, horário de Brasília. Além disso, os usuários podem negociar FFDUSD com zero taxa em ordem ativa. No entanto, para as ordens ativas, o preço mantém as taxas padrão aplicáveis de acordo com o nível VIP do usuário. O volume de negociação à vista no par BTC, FDUSD e os pares de negociação de margem são excluídos do cálculo do volume da camada VIP e de todos os programas de provedores de liquidez. Desta forma, proporcionando aos usuários uma melhor experiência de negociação. Descontos de BNB, abatimentos de referência e quaisquer outros ajustes não se aplicarão aos pares de negociação à vista e de margem no par BTC, FDUSD durante a promoção, disse a Binance. Então é isso galera, a continuação desta notícia aqui não tem mais a ver com relação à isenção de taxa nesses dois pares aí, Diet e BTC com essa nova stablecoin. Curtiu esse vídeo? Deixe um like para fortalecer o canal, se inscreve e ative o sininho se ainda não é inscrito. Forte abraço e até o próximo vídeo.